É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vou começar a contar de regressivo, hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo Joga de novo, joga de novo, joga de novo Toma pana, toma pana, toma pana, toma pana Toma pirae, toma pirae, toma pirae Toma pirae, toma pirae, toma pirae Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo Joga de novo, 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 joga de novo Se concentra, confusso no pau, farovinha safada que eu tô te botando, se concentra, confusso no pau, farovinha safada que eu tô te botando. Se concentra, confusso no pau, farovinha safada que eu tô te botando, se concentra, confusso no pau, farovinha safada que eu tô te botando. Se concentra, confusso no pau, farovinha safada que eu tô te botando, se concentra, confusso no pau, farovinha safada que eu tô te botando. Se concentra, confusso no pau, farovinha safada que eu tô te botando.